O Brasil é o único país do mundo que ainda aguarda um pouco da tradição indígena. Dizemos um pouco, pois pesquisadores e cientistas renomados estimam que em 1500, quando os portugueses aqui aportaram, os índios aqui estavam há 7 mil anos, que somavam cerca de 7 milhões de indivíduos, restando hoje pouco mais de 370 mil. Em 1906, o etnólogo alemão Kurt Wunker viajou a pé por todo o Brasil por incríveis 40 anos, cadastrando naquela oportunidade 914 etnias. Registrou inclusive o período histórico que cada nação indígena teve seu primeiro contato com a civilização branca, nem sempre tão civilizada assim como os números atuais nos mostram. Portanto, buscando preservar esta história riquíssima, o cacique Tugubó de Gacá Robson Miguel, um cacique urbano que lidera as 56 etnias restantes do estado de São Paulo, com 63.789 cidadãos indígenas cadastrados, batizou a Pedra do Índio Tibiriçá, no município de Ribeirão Pires. Desta forma, lança-se também a pedra fundamental para a construção de uma reserva urbana indígena. Afinal, os povos indígenas habitam a terra de Pindorama Brasil há cerca de 7 mil anos, como uma espécie de tabelionatários da antiguidade, registraram os nomes dos rios que conhecemos e infelizmente degradamos, como Tietê, Paraná, Tamanduateí, Guapituba e Jurbatuba, em lugares como Cumbica, Morumbi, Ibirapuera, Ipiranga, Guanabara e Ipanema. Sendo assim, estes 7 mil anos de história necessitam de preservação cultural dos cânticos indígenas, suas tradições e idiomas próprios, afinal, é o registro da nossa própria história. E como eles registraram para nós todos estes lugares espetaculares, cabe agora a nossa retribuição, com muito carinho, da Pedra do Índio Tibiriçá, figura e liderança histórica que compõe o DNA da civilização brasileira, recebendo agora a nossa mais justa homenagem. Conheçam agora a Pedra do Índio Tibiriçá. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Cacique Tukumbó de Iguacá, Robson Miguel. O mesmo Deus que fez a Pedra. Quaraí, o Sol. A Chuva, a Água. Tatá, o Fogo. Jassi, a Lua. É importante saber que a comunidade indígena não adora Sol, não adora Lua. Nós adoramos quem criou o Sol, quem criou a Lua, quem criou os estrelos, quem Deus criou a Lua. E hoje, o Etucatu, estivendo forte, para refrescar a nossa rete, nosso corpo, nossa alma, é um momento muito importante, histórico para o Brasil. Nós estamos aqui sendo registrados, esse momento, por um dos canais mais importantes do Brasil, se não do mundo, o canal Sustentabilidade. É um canal preocupado em sustentar e manter viva a memória, em verdade, dos que foram, os que são e os que continuarão fazendo parte de um país chamado Brasil. na qual eu, como Cafuso, também secretário de Cultura, daqui da Estância Turística de Ribeirão Pires, insiro nessa história. Em 1985, estive aqui, o desejo de comprar o morro para fazer o castelo. Então, logo vim saber que eram terras da União, hoje na concessão da CPTM, na qual, gentilmente, nós estamos aqui para colocar o nome. Quando eu estive aqui, parecia que eu estava sendo observado por um olhar de um indígena. E meu olhar cravava várias vezes, dizendo, parece o rosto de um índio. Aquela pedra. E eu decidi homenagear uma das maiores lideranças que, para meu conceito, seria o primeiro, primeira matriz do povo brasileiro. Porque quando João Ramalho chegou aqui, quando ainda então era Santo André da Bota do Campo, era um português casado com a filha do cacique Tibiliçá. E ele quem gerou a primeira leva de brasileiros mamelucos ou caboclos, que é a mistura de brancos com índios. Mas os reis de Portugal não se conformaram em dar um mérito a um homem que não vinha com uma bandeira, mas vinha com um DNA novo, de um povo novo, disposto a não abrir mão de fazer parte dessa história. E aí então, Martim Afonso de Souza chega em 1532, em nome de Portugal. E veio então a fundar São Vicente, mais tarde, convenceu João Ramalho a fundar Santo André da Bota do Campo, que é mais antiga que São Paulo. Aqui era Santo André. Mas Tibiliçá já estava aqui com filhos e netos, assim como João Ramalho. Então hoje, viemos aqui fazer uma celebração e um batismo. Colocar um nome à pedra, que há milhares de anos está esperando, né? Parece realmente o olhar de um guardião. Assim disse a indígena, o biológico Itamiri, professor de Tampi. Realmente, a palavra Tampi quer dizer o olho de filhinho. Etzá quer dizer olho. Eu sempre traduzi Tibiliçá, Tampi retzá, e Tibiliçá com olho de gato. Ela foi mais além do olho de filhinho. E aqui está a nossa etnia falante da língua de Tibiliçá. Então vocês irão, a partir de agora, ver um momento de celebração todo na língua que Tibiliçá, Bartira e os demais indígenas que deram o nome de Ibirapuera, Guapituba, Morumbi, Itaquera, o nome dos rios, das frutas, abacaxi, dos animais, kuati, jaguar. Eles colocaram os nomes. O povo Tupi-Guarani está aqui presente, vivenciando e fazendo história. Venha conosco. Tupi-Guarani O povo Tupi-Guarani O povo Tupi-Guarani O povo Tupi-Guarani O povo Tupi-Guarani Ae, ae, ae imarangatú Ae, ae, ae imarangatú Ae, ae, ae imarangatú Ae, 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 ae. Ei, ei, ei A nossa cultura aprendeu ao longo dos anos a respeitar a natureza Onde os animais são nossos professores Esse local existe aqui uma colônia de papagaios Eu não disse periquitos nem maritacas Papagaios que milenarmente vivem nas encostas Nesses furos que estão aqui E a intenção desse parque está nas mãos De quem melhor sabe cuidar e respeitar da natureza Nós os povos indígenas E vamos encerrar lembrando que a partir dessa presente data No sentido do meu coração Esta pedra confirmada pela nossa comunidade Tupi-Guarani Passa então a ser chamada a pedra do cacique Tibiriçá Tupi-Guarani Talvez da vida Tupi-Guarani Tupi-Guarani Teupi-Guarani Tupi-Guarani Amém. 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 Amém.